Salve, salve galera! Resenha da Bancada, que é a super bancada de resenha. E você sabe disso aqui no meu canal. Aliás, dá um like, dá um joinha aí no canal. O que é isso? Deixa eu falar aqui com o pessoal. Então fala. Dá um joinha, vai, dá um joinha. Um GG, GG. Ó galera, essa é a Resenha da Bancada, que é muita resenha. Então vai aí no meu canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, isso. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Dá um like, dá um joinha aqui. E também marca o sino para você receber as notificações. Segue a gente também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook Roberto N. Oficial. Muito bem. Xômei, o que você está fazendo aí, Xômei? Vem cá, Xômei, vem cá. Eu estou olhando. Olhando o que? Para ver se eu tenho dinheiro para comprar biscoito de Fortaleza. Fortaleza? É. É mesmo? É, porque eu gosto de um biscoitinho. Mas você jogou bem contra o Fortaleza. Cara aí, Roberto, fala com isso. Você jogou bem. Dá um jogo bom, foi o Náutico em Porta Fogo? Foi bom também. Foi ótimo. Ele jogou bem também, cara. Náutico bem. Mas mal, mal. E aí, tu jogou, Xômei, né? Qual é o barato? Não, mas eu não quero jogar para estar apanhando toda hora. Não quero nada. Quando eu entrar, eu sou para ser campeão, Roberto. É mesmo, Xômei? Quando eu entrar nesse negócio de... Agora é capô. Foram eliminados os dois. É mesmo, cadê? É só a Série C agora, Xômei? E aí? Tu... Olha, Roberto, com esse time que eles estão. Ah? Com esse time que eles estão, ele não passa não. Mas a Série C passa não. Passa não, Série C não. Só até quando ele está na zona, ele ia abaixar mesmo. Ih, é? Vai continuar lá. Cadê a paredão? Cheguei. Pronto, pronto. Cheguei. Vale mal do Santinha, Leandro. Acabou o caô agora. Acabou, acabou. Só é Série C. Acabou. Ruma a Série B. E você, cuidado para o passeio. Ruma a Série A. Ruma a Série A. Ruma a Série A. Ruma a Série A. Ruma a Série A que você vai. Paredão, me explica uma coisa. Você que foi jogador. Como é que o time joga contra o Ferroviário? Não sei nada. Na Série C, daquele jeito, pega um time em Série A contra o Fortaleza e joga também. A explicação é fácil. O Santos junto jogou com sete, sete que não era o titular. Sete reserva. E o troco conversa. Os caras que estão fora do time, ele quer mostrar serviço e tem condições para ser titular. O Aladio jogou bem, jogou bem. O Aladio jogou bem. Eles cansaram. O Santos perdeu no cansaço, no ritmo de jogo. Ah, está treinando não, né? Está treinando não. Está treinando não, saudável. O Beto, tu está fora da Copa do Norte. O Beto, é melhor. É Copa do Norte, mas ele está fora. Sim, mal, Beto. Está fora todo mundo. Está fora todo mundo, Roberto. Coitinho, meu. Coitinho, meu. Coitinho, meu. Coitinho, meu. Está fora todo mundo. O Beto, eu vou te roubar. O Beto, eu vou te roubar. Eu vou te roubar. Eu vou te roubar. O Beto, o Beto está falido. Está falido. Falido. Está certo. Entendeu? Vamos deixar bem claro. A gente não consegue ganhar. Da Paraíba, do Ceará. Do Ceará e Bahia, nem se fala. Alagoa também. Alagoa, é Piauí. Daqui a pouco a gente vai estar perdendo do Piauí. Não, isso aí a gente vai estar perdendo. Daqui a pouco a gente vai estar perdendo do Piauí. É isso mesmo. A verdade é essa. O treinador do Nalto, esse entregador de camisa, foi para quatro decisões. Perdeu as quatro. Ele e o vice-presidente do clube, vice-presidente do futebol, diretor do futebol, dono do clube. Vai morrer. Está morrendo abraçado. Abraçado. Me lembra, o Nalto que ele me deu na série esse ano passado com o Márcio Goiano. Com o Márcio Goiano. Esse ano. Com o Alvaro do Brasil. Com o Alvaro do Brasil. É. Escota Pernambucano. Escota Pernambucano. E agora. E agora na Copa do Norveste. E está arriscado perder a seletiva que foi me vindo. E a série C. Treinador incompetente, escala mal, muda mal, passivo. E a série C. É um cara que não tem a menor condição de continuar à frente do Nalto. E é. Para subir não dá não. Não, não dá, não dá com esse treinador e com jogador de 37 anos que contrataram e com esse elenco que tem, não vai, não vai, não vai, é um zagueiro, 37 anos, quer dizer, os caras estão brincando em futebol, estão brincando. São muitos erros cometidos, muitos erros cometidos no futebol do clube. Está de sacanagem corrupção. Contratações absurdas, praticamente nenhuma contratação deu certo. Lembra que eu falei com o doutor José Henrique, lembra, ex-jogador, eu vivo no departamento do mestre, ah teve um passado brilhante como atleta, mas hoje é ex-jogador. Quando contrataram o Maurício, eu disse a mesma coisa. Está bravo. Jogador que, eu não estou bravo não, eu tenho um jeito de falar, explosivo, que eu não aceito que está sendo o fraco de decisão. Eu sou vencedor, rapaz, sou vencedor. Eu não posso aceitar quatro decisões com o mesmo treinador e o cara perdeu as quatro e a diretoria disse que ele é o melhor do mundo. É, existe isso. Ah, rapaz. Calma, rapaz. Agora fala a sua agora, do mesmo jeito que Rubinho, mesmo, mesmo jeito. Não, não tem de cobrir não. É verdade. Falar que, ah, perdeu porque jogamos com sete reais, é um elenco que não tem, é um elenco que não tem, qualidade. É, é, não tem condição, não tem nada. Agora tem o time também, é uma desgraça. É, não vai passar não, não vai subir também não. Eu gosto de Rubinho, ele está assim. Ele está bravo. É, ele fala a verdade, velho. É verdade mesmo. É um negócio que eu, esse cara dava para ser deputado. Rapaz, nós jogamos contra o Botafogo da Paraíba e era para ter levado oito, oito. Eu nunca vi os caras perderam todo o gol na frente. E ele, e ele, e ele? Não, jogou direitinho. Jogou direitinho. Jogou, mas perdeu. Perdeu, não adianta. Perdeu de quem? 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 Então, o santo é corrido. Não, eu estou na série C, isso vai permanecer do jeito que está. E o esporte vai cair? Estou na série C, não. Estou na série C, atual. Mas do jeito que está, se não tomar cuidado, pode cair. E o esporte? Ah, isso vai cair também, você. Olha, você estava... Olha, eu estava... Você estava tão bem. Você estava tão bem. Eu achei que você ia ser um fraco. Eu acho que o time do time do time vai para onde? Vou para a série A. Mas não, rapaz. Sabe por quê? Porque os outros times que estão na série B são fracos. Tem um tal de Botafogo de São Paulo. O melhor é esse tal de Braganski. É Braganski de Abichedi. Abichedi. O que é esse cara Abichedi? Abichedi. Não. Mas se tu dissesse que a gente era bagulhada, chegou lá e deu show. Deu show. Deu show? Ganhou. Um ao ao. Aqui está carregada. Aí deram o pênalti lá ensinando para o Ocadão para matar. Ô, o pênalti, o pênalti. Outra coisa, a gente vai para a série A. E vocês dois? Capaz de ir para a série B. Capaz? Vai. Vai. Toque-me não. Toque-me não. Valeu por você. Paredão. Agora acabou. Tem que acordar. Tem que acordar. Tem que acordar. Tem que acordar. A gente está falando isso aqui há quantos anos? Tá exando. Tá exando. A gente está perdendo para gato e cachorro. Espera aí, Alberto, deixa eu fazer uma pergunta aí. Gato e cachorro também. Ah, Alberto, só da Paraíba. Treze, Campinense e Batavão. Já não pode ser campeão paraíba. É, é... Caramba. Tu também, deixa eu ver. Perdesse para ferroviário do Ceará. Esse ferroviário ganhou do Santa Cunha. Tu perdesse na Copa do Brasil ano passado. Tu perdesse para a Paraíba. Tu perdesse para a Paraíba. Roberto. Tudo isso. Tudo como você falou agora. Tudo é passado e eu estou me recuperando agora. É, é. Agora ele, dois. Paredão. Se juntar os três. Me bota embaixo com vocês dois. Se juntar os três. Me bota no meio, não. Não me bota nesse meio, não. Não me bota nesse meio, não. Que eu vou botar no meio de vocês dois. Nós temos aqui. Vamos torcedor de Pernambuco. É um herói, meu irmão. É melhor. Que acredita, Roberto. A gente leva lá na paz e os caras acreditam. Acredita, é verdade. Entendeu? Eu sou apaixonado. E vocês, dirigentes dos três clubes grandes do estado. Vocês brincam de fazer futebol. Que grande coisa séria. Esse é o Rubinho. Esse é o nosso paredão. Esse é o nosso chomer. Galera, é o seguinte. Vai nas redes sociais. Não vai. Galera, vai nas redes sociais aí. Segue a gente no Instagram. Twitter, Facebook, Roberto e Ono Oficial. Também aqui no Youtube. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E marca o sininho pra você receber as notificações. Além disso, galera. Você fala o seguinte. É isso. Dá um joinha, vai. Dá um like aí que é importante pra gente. Muito importante. Valeu, galera. Se liga aí. Lá tem um tiragostozinho. Já seja feito. Tem ele não.